Wanda Show 08, segue nós, Alô Brasil, Pertambuco, Recife, segundo turno, Bolsonaro 22, e Wanda Show! Segundo turno, hein? É Bolsonaro, é 22, Wanda Show! Vota em Bolsonaro, 22, 30 de outubro Vota em Bolsonaro, 22, segundo turno A hora tá chegando e o dia de votar Não vamos deixar o PT e Lula roubar Vota em Bolsonaro, 22, segundo turno Vota em Bolsonaro, 22, segundo turno A hora tá chegando e o dia de votar Não vamos deixar o PT e Lula roubar Não rouba, não me engana, 22 é Bolsonaro É família, patria exaltada, é seu povo bem liberado E vota em Bolsonaro, quer que nosso país cresça Então segundo turno é 22 na cabeça Vota em Bolsonaro, 22, segundo turno Vota em Bolsonaro, 22, segundo turno A hora tá chegando e o dia de votar Não vamos deixar o PT e Lula roubar Aqui na Acredita, Cruja e o País da Santo Brasil, nossa nação é pra frente, não retrocesso 22, Bolsonaro, o PT e Lula já foi E 30 de outubro, Bolsonaro, 22 Vota em Bolsonaro, 22, 30 de outubro Vota em Bolsonaro, 22, segundo turno A hora tá chegando e o dia de votar Não rouba, não me engana, 22, 30 de outubro Vota em Bolsonaro, 22, 30 de outubro A hora tá chegando e o dia de votar Não vamos deixar o PT e Lula roubar Não rouba, não me engana, 22 é Bolsonaro Família, patria exaltada, é seu povo bem liberado E vota em Bolsonaro, quer que nosso país cresça Então segundo turno é 22 na cabeça A Tina acredita, com o Jair, o País da Santo Brasil, nossa nação é pra frente, não retrocesso 22, Bolsonaro, o PT e Lula já foi E 30 de outubro é Bolsonaro, 22 Vota em Bolsonaro, 22, segundo turno Volte em Bolsonaro, 22, segundo turno A hora tá chegando e o dia de votar Não vamos deixar o PT e Lula roubar Conte Bolsonaro 22 segundos turno, conte Bolsonaro 22 segundos turno Dia e a hora tá chegando e o dia de votar, não vamos deixar o PT e Lula roubar Andeixão 08, segue nós, tamo junto Bolsonaro, hein? Tamo junto Bolsonaro! Tchau!